Vai! Processo meu parceiro, vira o bizarro Eita porra, essas meninas tá demais Rebalando com força, vem jogando assim Eita porra, essas novinhas tá demais O baile tá lotado, geral perder na linha Escolhe quem tu quer, pô, dedo bem com a nanozinha Sempre no chão e pulando a toa Vai rolar uma fujitinha, escolhe se tu quer, fudendo beco na cozinha E a troca do lazer é bobo com as amiguinhas Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Escolhe se tu quer, fudendo beco na cozinha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Agora vai, 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 vai Vai rolar uma fujitinha, escolhe se tu quer, fudendo beco na cozinha E a troca do lazer é bobo com as amiguinhas Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Escolhe se tu quer, fudendo beco na cozinha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Toma, vai, não venha, toma, vai, não venha Eita, fosa A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar O passatempo dele é fase raiva E no meu era fase amor Na minha cama dormia pelada E no dele É que com ele você tenta E tá causada de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Desabar A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar O passatempo dele é fase raiva E no meu era fase amor Na minha cama dormia pelada E no dele É que com ele você tenta Comigo É que com ele você tenta Comigo Você chega e senta Tá causada de mim Ai Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a máquina Mexa aqui Fora, meu bisão Eu passei o Daniel Pelinho Agora, Daniel Agora foi, papai Segura Quando lembrar da gente Aí você vai querer o meu beijão na boca Do nada você me liga Sabe que o raqueiro aqui te deixa louco Bota na pegada pra galera Não só A sensação dos valedão Para essa alfoneira E a galera vai cantar comigo aí Ei Quando é que você tá E fala pra mim Se vai rolar Sei que já Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente Aí você vai querer o meu beijão na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro aqui te deixa louco Quando lembrar da gente Tô pra tirar da boca Aí você vai querer o meu beijão na boca Aí Liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro Ei E o cabelo é esse, papai A sensação Vem, meu filho Vem Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente Aí você vai querer o meu beijão na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro aqui te deixa louco Quando lembrar da gente Tô pra tirar da boca Aí você vai Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A sensação aqui te deixa louco Vai, papai Sensação dos paredões Bora, parceiro Ui Bora, meu filho Vai É o som dos paredões, papai Bora, Grincha Bora, Grincha Vai Onde é que você tá Fala pra mim Que vai rolar A galera de Alagoas Marcando presença aí Chorou, foi tudo, viu? Agora eu vou pro lado do palco Vai Tchau Arrasa Vai Processo, meu parceiro Vira o piso Eita porra Essas meninas Tá demais Rebolando com força Vem jogando assim Eita porra Essas novinhas Tá demais Hein? O baile tá lotado Geral perdendo a linha Escolhe o que tu quer Fudendo o beco na novinha Sempre no chão E pulando Vai rolar uma fugidinha Escore se tu quer fudendo o beco na cozinha Que a tropa do lazer é povo com as amiguinhas Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Escore se tu quer fudendo o beco na cozinha Toma, vai, não venha 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 Escolhe se tu quer fudendo o beco na cozinha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha É o som do espalha e nós já viva Do espalha e do terra sempre respeita Toma, vai, não venha Mas o calor tá aumentando e tá quase quarenta E as meninas de biquíni na praia Mas o calor tá aumentando Sucesso nosso, viu? As meninas de biquíni na praia Passando, eu vou mandar um papo reto E vocês podem ter certeza Bota a mão na cabeça, vai Bota a mão na cabeça, aí vai Desça, desça, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha, vai Desça, desça com a mãozinha na cabeça Deixa, deixa com a mãozinha Ela se garanta e vai mostrar como é que faz Prepara a mãozinha, prepara a mãozinha E pina a bunda e vai E pina a bunda e vai Jogando pra trás, olha que pina A galera do fundão, ó Muda a posição e fica de coxa pra mim De latim, de latim, de latim, de latim, de latim, de latim Bota no piseiro, vai Sucesso nosso O calo tá aumentando e tá quase quarenta grafias Ovinha de vigueiro Mas o calo tá aumentando e tá quase quarenta grafias Olha a Márcia e a Camila Tchau, tchau, vai Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha, vai Tchau, tchau, menino, vai Ela se garante e vai mostrar como é que faz Aí